Muito bom galerinha, muito bom, estou gostando. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu gostei de ver o empenho da galera na hora de tentar fazer o exercício ali. Nós estamos mais uma vez naquela parte que a ideia é que tu consiga fazer as tuas conexões e tirar as tuas próprias ideias. Por quê? Porque quando tu tira conclusões próprias, como eu já te falei, as pesquisas são muito claras, o prazo de validar dessa conclusão, desse raciocínio é muito maior do que quando eu te faço ter a ideia. É a história do neurônio. Neurônio que aprende a se conectar com o outro só assim. É, o polvinho maluco lá, claro. Conectou, funcionou, deu prazer àquele pensamento. Uou, entendi. A conexão desses dois neurônios é muito mais durável do que quando eu empurro o teu neurônio. Eu vou lá e falo, amigo, é assim o raciocínio. Aí tu é, tal. Aquela ligação, aquela sinapse não tem tanta durabilidade quanto a sinapse que tu fez por conta própria. Certo? E é por isso, então, que quando tu aprende sozinho, quando tu tira uma conclusão sozinho, é pra sempre. E quando tu é levado a tirar uma conclusão, é pra amanhã. Amanhã tu já esquece. Olha como é delicado o processo de educação. A galera vem achando que é tranquilo, mas não é. É assim que funciona. Quando é tu que tem a ideia, é pra sempre. Quando é o professor que te obrigou a ter a ideia, prazo de validar de curto. Ele precisa repetir muitas vezes pra aprender. Por isso que tem gente que assiste a aula pronto, você não tá sabendo, né? Porque ele vai tirando as próprias conclusões durante a aula. E aí você não precisa nem estudar, às vezes, em casa. Por isso que tem a sensação, porra, o fulano não estuda e tira altas notas, eu estudo e me mato de estudar e não tiro nota boa. Às vezes é isso, é a postura na sala de aula. Mas vamos lá. Página 16, dizia o seguinte. Conexões, olha que legal. Em 1930, o cientista austríaco Karl Landsteiner, 1868 a 1943, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por classificar o sangue humano em três grupos. A, B e O. Puro, o cara ganhou o Nobel e errou, ó. O quarto grupo, o AB, foi descoberto posteriormente. Com esse trabalho, ele pode explicar por que algumas pessoas morriam e outras não depois de uma transfusão sanguínea. Olha a importância da descoberta do cara. O tipo sanguíneo de uma pessoa é caracterizado pelo sistema ABO, que classifica o sangue em quatro grupos. A, B, O e AB. Pessoas do grupo O podem receber apenas sangue do grupo O, mas podem doar para todos os grupos, por isso são chamados de doadores universais. Pessoas do grupo A podem receber sangue dos grupos O e A e doar para os grupos A e AB. Pessoas do grupo B podem receber sangue dos grupos O e B e doar para os grupos B e AB. Pessoas do grupo AB podem receber sangue de qualquer grupo, mas podem doar apenas para o grupo AB. Por isso são chamados de receptores universais. Além do sistema ABO, o sangue, o tipo sanguíneo também identifica o fator RH em dois grupos, positivo e negativo. Lembrando que o fator RH é o fator Rhesus, que a gente chama, né? Porque se descobriu que tem uma certa proteína no sangue, que um certo tipo de macaco, o macaco Rhesus, também tem. Mas é só coincidência, tá, pessoal? Não tem nada a ver com evolução. Fica tranquilo. Um, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Isso é pessoal, cada um diz o que sabe, se não sabe, né? É importante ficar sabendo, vai dar uma zebra algum dia, que precisa na hora falar do tipo sanguíneo, certo? Quando eu me destruí de carro lá, eu fiquei lá na enfermaria sozinho, até chegar um familiar para autorizar alguma coisa, né? O cara podia ter que me perguntar assim, cara, qual é o tipo de sangue? Está se perdendo muito sangue, vou ter que te fazer uma transfusão, certo? E se o cara não sabe lá na hora, pode ser a diferença entre escapar ou não, certo? Então não custa tu saber o teu tipo sanguíneo. Se tu não sabe, pergunta para a tua mãe, fala para o teu pai, né? E bota isso na tua cabeça, que não custa não ter na mente. Às vezes vai botar na carteira, ou na agenda, deixar botadinho, vale a pena. Tem um cartãozinho que tem que carregar na carteira com o... Isso, isso, outra, né? O cara que anda de moto, é bom ter no capacete já, cara. Tem que ter no capacete, tipo sanguíneo. Às vezes o cara chega de ambulância, o cara está lá para morrer. Tem uma bolsa de sangue chegando já de moto, o cara já coloca no cara. Se não sabe o tipo sanguíneo, não tem como agir nessa hora. E já diminui um pouco mais a chance de sobrevivência. Show de bola. Rally também, né? O cara vai fazer rally, já tem lá no próprio carro, cara. Na lateral do carro está dizendo o tipo sanguíneo do cara. Se der merda, quem chegar já vai chegar sabendo qual tipo de sanguíneo que teria que colocar na pessoa. Mas na real, se não sabe, é só botar óbvio, então... Não, exatamente. Mas como tu sabe, o Brasil tem um problema grave de estoque de sangue. Então, cansou de acontecer de amigo meu está mal e eu tenho que doar para o cara. Porque ninguém tem. Certo? Então é viagem. Às vezes tem um amigo teu doente, os próprios colegas se comunicam com o outro. Fulano está doendo sangue, vamos lá, todo mundo indo doar para o cara. Aí a gente já pode doar e falar, ó, esse sangue eu quero doar para fulano e tal. Certo? Pode ir no hospital onde o cara está e fazer a doação específica para ele. Certo? Mas concordo contigo, né? Numa emergência sempre vai ter um pouquinho de sangue ó para tu jogar no cara. Mas não se esqueçam. Receber um sangue diferente do teu tipo não é a mesma coisa que receber o teu sangue. Isso tem consequências para o organismo. Então o ideal é tu tratar o cara exatamente com o sangue que ele tem. Isso que se tenta fazer hoje em dia. Claro que quando não tem jeito, tu vai o sangue que tiver mesmo. Bom, vamos lá, galerinha. Então a 1 é pessoal, né? Sem problema nenhum. É só para estimular a galera a ficar sabendo o seu tipo sanguíneo. 2. De acordo com o texto, responda. Supondo-se que uma pessoa tenha tipo sanguíneo A e precisa receber sangue de um doador do qual você desconhece o tipo, qual é a probabilidade de risco de incompatibilidade? Bom, vamos ver então. São quantos grupos? 4. 4. O cara que é do tipo A pode receber sangue de quem? Do O e do A. Pessoas do grupo A podem receber do O e do A. Então eu tenho dois grupos de 4 que interessam, concorda comigo? Então nós temos 0,5, 50%. Bem light essa primeirinha. Questão 2B. Supondo que uma pessoa tem tipo sanguíneo O e precisa receber sangue de um doador do qual se desconhece o tipo sanguíneo. Qual é a probabilidade de risco de incompatibilidade que essa pessoa tem? Proabilidade. O espaço a gostar é 4. Quantos grupos dá problema pro O? 3, né? O A, o B e o AB. Ele só pode receber do O. Então tem 3 grupos que podem dar incompatibilidade. 3 quartos dividido dá 0,75 ou 75%. Beleza? Tranquilinho? O que daria pra calcular também? Daria pra calcular a probabilidade de ele ter, receber o correto, né? Que seria 1 quarto, 25%, fazer 1 menos 25%, que daria o 75%. Também funcionaria, ficaria bem prático de fazer também. Então que vamos. Questão 3. Ah, agora tá começando a melhorar. Uma pesquisa foi feita com um grupo de funcionários em uma empresa. Registrada nos quadros a seguir. Então tá lá os grupos, os 4 grupos, quantos funcionários tem em cada grupo. E na parte de baixo ainda, os grupos divididos em RH mais e RH menos. Certo? E todo o número de pessoas bonitinho lá embaixo na tabela. Muito bom. Da pesquisa feita e tabulada, determina a probabilidade de escolher um funcionário da empresa que tenha tipo sanguíneo A. Então vamos lá. Probabilidade é número total de possibilidades. Quantas pessoas tem na empresa? 200. 200 pessoas. Ele falou, a gente tem que contar. É, ele não falou, ele tem que contar. Então vamos lá. 80 mais 20, 100. 90 mais 10, 100. 200 pessoas. Dessas 200, quantas tem tipo sanguíneo A? 80. Isso. Então vale mais seguir pela tabela de cima, por enquanto. Então a probabilidade fica... Divide por 2 em cima e embaixo, né? Eu ainda acho que ficaria bem prático. Aí ficaria 0,4, certo? Que é o mesmo que... 40%. 40%. Então 40% de probabilidade de que seja do grupo A. 2. Aliás, eu ainda estou na letra A, né? Item 1 e item 2 da letra A. Fator RH positivo. Ele escolhe uma pessoa qualquer na empresa. Quer saber a probabilidade de ter fator RH positivo. Eu pego o número total de pessoas da empresa, 200, vejo quantas delas tem RH positivo. Isso. Agora cuidado, gente. A gente tem que ir lá na segunda tabela, na tabela de baixo, e somar todo mundo que tem RH positivo. 64 RH positivo do tipo A, 15 RH positivo do tipo B, 9 RH positivo do tipo AB, e 72 RH positivo do tipo O. 9, 11, mais 9, 20, vai 2, 7 mais 7, 14, 15, 16. Eu tenho 160 pessoas com RH positivo, dentre as 200. Divide por 10 em cima e embaixo, divide por 2 em cima e embaixo, 0,8 ou 80%. Eu simplifiquei por menos, pessoal, porque eu adoro dividir por 10. Por isso que eu simplifiquei só para ficar 10, porque dividir por 10 é prático. Mas daria sim, eu concordo, para simplificar mais. Olha, não usamos nada de novo até agora. Até agora não aconteceu nada de novo nessa história toda. Relembramos a ideia de tipo sanguíneo, os fatores RH, mas de probabilidade não aprendi nada até agora. Que merda. Vamos ver. 3. Desculpa, que ruim. Grupo sanguíneo A com... Opa! Ele quer saber a probabilidade de grupo sanguíneo A com fator RH positivo. Ao todo na empresa? 200. E quantos tem tipo A com RH positivo? É, a tabelinha de baixo está super organizada. Então é só bater o olho lá. 64. Muito bom. 64 eu vou dividir. Eu dividiria por 10 primeiro e sim embaixo, que ficaria 6,4 dividido por 20. E depois por 2, que ficaria 3,2 sobre 10. Ou seja, 0,32, que é o mesmo que 32%. Ainda não aprendi nada, cara, de novo. Porque isso aí a gente fez com a definição de probabilidade que nós temos há bastante tempo. Questão 3. Lembrando que a partir do item 2 aqui nós já passamos para a página 17 para ninguém ficar perdido. Letra B. Letra B. Agora sim. Letra B. Muito obrigado. Como é possível determinar a probabilidade do item C por meio das probabilidades dos itens A e B? Pô galera, na verdade ele se confundiu. Ele queria saber o seguinte, como é que eu vou definir a probabilidade do item C, do 3, a partir dos itens 1 e 2, que ele chamou de A e B. Ele se confundiu um pouquinho. Ou seja, como é que eu vou obter 32% a partir de 80 e de 40%? Multiplicando. Multiplicando, é isso mesmo. Eu pego 40%, que é a probabilidade de ocorrência do fator A, multiplico por 80%, que é a probabilidade do fator RH positivo. E aí, se eu for fazer essas multiplicações, não se esqueçam que 40% é 40 sobre 100. E 80% é 80 sobre 100. P igual, 4 vezes 8, 32, com 2 zeros, 3.200. E 100 vezes 100, 10.000. Tira 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. E aí, aqui não precisa dividir 0, 32, para dizer que é 32%. Já está na cara aqui, que é 32%. Mas na dúvida também, não dói. Faz a divisão, depois multiplica por 100, para achar que é 32%. Certo? Então, era isso que ele queria. Ele queria que nós percebêssemos que multiplicando as probabilidades dos itens anteriores, dava a probabilidade do item C. Pô, ali embaixo, ó. Dado dois eventos A e B, a probabilidade de ocorrência simultânea dos dois eventos, ou seja, A intersecção com B. Ah, é diferente de A união com B. A união com B era ocorrer um ou outro. Agora, ocorreu os dois ao mesmo tempo. Ele disse que é a probabilidade de A multiplicada pela probabilidade de B barra A. Na hora que ele for explicar, ó, em que PAB, tá errado ali, galera, ó. Arruma, ó. Em que PBA, né? Se ele tá explicando qual é o segundo termo da fórmula, ele teria que ter colocado a probabilidade de PBA. Então, na hora que ele for explicar, ele colocou ali, né? Em que PAB, não é PAB, é PBA. Arruma ali. É a probabilidade, vamos ver o que é esse PBA. É a probabilidade de ocorrência do evento B, dada a ocorrência do evento A. Ou seja, o evento A ocorreu. Então, qual é a probabilidade do evento B ocorrer? Certo? Aí depois é só tu multiplicar pra achar as probabilidades finais. Certo? Então, a única coisa nova que eu aprendi foi nesse finalzinho. Nesse finalzinho eu aprendi que se eu quiser calcular a probabilidade de dois eventos ao mesmo tempo, eu posso pegar a probabilidade do primeiro evento e multiplicar pela probabilidade do segundo desde que o primeiro já tenha ocorrido. Por que esse cuidado aqui, professor? B barra A. Por que não é só PA vezes PB? Porque às vezes a ocorrência do evento A modifica a probabilidade da ocorrência do evento B. Certo? Por isso que ele tá dizendo, olha, quando tu for calcular a probabilidade do segundo evento, tu tens que considerar que o A tenha ocorrido. Certo? É só um cuidado mesmo que ele tá tendo pra o cara não achar que é só pegar e sempre multiplicar. Nem sempre é só multiplicar de olho fechado. Às vezes tem que pensar um pouquinho. E pra ver se a gente entendeu de fato essa brincadeira, eu queria que vocês arriscassem a questão 1 da página 17. Eu, quando for corrigir, eu vou fazer das duas maneiras. Sem usar essa teoria nova e usando essa teoria. Aí tu vai ver que usando a teoria nova fica infinitamente mais fácil. Mas eu vou fazer das duas maneiras. A dica tá dada. Arrisca sem medo de ser feliz. Vamos. Olha, meu amor, desculpa. Isso aí é D, A, velho. É essa memória. O que ele tá explicando quem é aquele cara? É A. D barra A. Era A barra B. Mas tá errado. É D barra A. Ele tá explicando quem é esse cara. Eu vou falar em que. Aí ele chama o nome de D. Cara, é só isso. Claro, a galerinha que já tá travada nessa número 1, pode me chamar que eu dou um toque. Mas vamos deixar o pessoal que ainda não leu tentar também, pra ver se eles conseguem matar por conta própria. A propriedade no quadro pode te ajudar bastante. Tô indo nas carteiras. Tchau, tchau, tchau.